Claro que eu sei disso. Pare de me fazer essa pergunta estúpida. Você acha... Você acha que eu não sei que ela tá morrendo? É claro que eu sei. Você acha como se eu não me importasse, como se eu gostaria que ela tivesse morta ou algo assim. Isso é horrível. Isso faz eu sentir essa culpa de não poder ir no aniversário dela quando eu queria estar lá. Mas eu não posso estar lá porque eu tenho coisas acontecendo na minha própria vida que são importantes pra mim. E você deve apoiar e compreender ao invés de fazer eu me sentir mal. Ficar me forçando a escolher entre a vovó e a minha música. Eu não tô tentando escolher entre nada e nem ninguém. Eu só tô tentando viver minha vida. O que você tá fazendo comigo? É errado. É essa pressão que você coloca em cima de mim o tempo todo. Não é certo. E eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não é como se eu estivesse ignorando a vovó. Porque eu vou na casa dela toda semana e você sabe disso. Eu ligo pra ela. Eu não quero que ela vá. Eu tô dedicando meu álbum pra ela e eu quero mostrar pra ela antes que ela vá. Por que você não entende nada disso, mãe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.